Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal e a MIBR conseguiu a sua vitória de honra, né? A vitória moral nos grupos da SL Pro League temporada 16. Era a última partida contra a FTW, os portugueses, o famoso arroz doce e todos os times ali estavam com zero vitórias e quatro derrotas. Tava complicado, né, galera? A situação das duas equipes foi só derrota, a fase de grupos inteira, pra chegar nessa última partida e decidir quem ficava em último lugar ou não. E, no caso, ficou aí pros portugueses, que perderam de dois mapas a zero, apesar de terem brigado legal, viu? Me surpreendeu. Mas, galera, se vocês gostam desse tipo de conteúdo aqui, não se esqueçam de se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra continuar acompanhando os vídeos. Amanhã, segunda-feira, eu vou trazer a cobertura de como a Team One foi no Fragadélfia, edição 17, lá nos Estados Unidos. Uma lã que rola sempre, todo ano, só não rolou aí, obviamente, em época de pandemia, mas é uma lã, cara, bem famosa lá, uma lã local que reúne as melhores equipes do cenário norte-americano, fake isso, mas beleza. E eu vou trazer um videozinho aqui pra cobrir a participação da Team One, que é o único time brasileiro que tá lá participando, inclusive. Todos poderiam ir se quisessem, né? É meio que aberto. Mas, galera, tamo junto, deixe seu like aí no vídeo também, que é muito importante, pra apoiar o conteúdo, apoia o trabalho, e vamos lá! Vamos que vamos aqui, gente, começando pela Vertigo, o primeiro mapinha aí da série contra a FTW, que o Jota começou insano, né? O Jota que tá jogando demais, né, cara? Eu até imagino que com a saída do Cello ele pegou algumas posições mais favoráveis pro jogo dele, ao que aparenta, porque ele realmente subiu um degrau, né? Aqui acabou, hein? Aqui acabou! Aqui acabou! Foi bom, foi bom o início da MBR, pô. Coitado, Tartor. Fui um cego, mano. Cai. Dois pra cada lado. É eco deles, hein? Round proibido aqui. Jatão de AK. Esse tá doido, não tem nem colete, velho. O esse tá doido? Nossa, Henrique. Segue aqui, um de HP, o esse tá doido? Azedou. É só o BRNZã, mato primeiro, mato segundo. Azedou, não. Azedou, sim. Caraca, mano. Mas foi afiado o D-Dias aí, pô. Grande D-Dias. E os caras tem o arroz doce, né, mano? Cê tá doido. É o esse que tá doido. BRNZã com a mira Tremelic. É engraçado, mano, que o Michel nunca criticou a mira Tremelic do BRNZã, que tá jogando muito aí nesse round, inclusive, né? A gente vai ver um ace dele. Mas ele sempre criticava a mira do Kajer Biba, né? Do famoso Kierbe lá, antigo Astralis, Norte. E hoje em dia tá lá Endpoint. Aquele lá é tremedeiro também, mano. Toma, então. Toma, então, nas pernitas. Ace do BRNZã. O Gaules nem viu, mas vamos que vamos. Deixou o arroz doce queimando no forno, velho. É, fez a dele, mas também nem tanto, né? Deixou o cara passar, o cara na esquerda ali, ó. Morreu igual. E se tá doido no clutch, se tá doido é bom, mano. Ele tava jogando num time aí na classificação pro último Major, ele foi até bem. E time que era? Esqueci o nome. É um time português que, mano, não se classificou por muito pouco, por milésimos. Eu trouxe um vídeo aqui naquela época falando sobre isso. Que eles tentaram defusar a C4 contra a Outsiders. E faltou 0.001 pra defusar, velho. E se tivesse defusado, tinha um ganho. Ia ser a primeira equipe no Major, né? Ó o Turton nas entries aí. Complicado aqui, né, galera? MBR aí. Virou 8.7 pra eles? Ou 9.6, na real? Não, não deu 9.6. Virou 8.7 pra MBR. Ou 9.6? Eu não sei, tô perdido. Estou perdido. Mas foi um bom round aqui do Turton, velho. Um round que era forçado na MBR, né, galera? Então, importante. Importante. Olha o Ace Desiste. Pra fechar a Vertigo. 16 a 12 praticamente, né? Essa M9 é bonitinha. Pensando em pegar uma dela. Ui, Arroz Doce. Arroz Doce. Mano, o Arroz Doce na Nucky explodiu. 30 kills pro Arroz Doce, viu? Esse cara tem o Ágil. Arroz Doce. Isso tá doido. O The Dias. O K7. É K7, tá? Não é K7. Nossa. Nossa, velho. Jeagles podem ser cruéis, né, mano? O Reft-R da MBR foi muito bom, gente. Só que mesmo assim o jogo ainda foi pro Vertime. Ó o Arroz Doce. Arroz Doce. O Arroz Doce não para. O Arroz Doce é God. O Turtle português. Arroz Doce. Arroz Doce. Arroz Doce, cara. Arroz Doce é bom, gente. Bem feito é bom. Eu não sei fazer direitinho, não. 8 a 5. 8 a 5 com 4 kills do Arroz Doce. É. O Arroz Doce o Brasileiro. Não me pergunte a lógica disso. É o Overtime. Ó. Arroz Doce. Nossa, não matou. Pera. Calma. Ainda, ó. Ó, ó, ó. 2x2. Eu já leio se eu tinha me saído. Não tem tempo, velho. Me beijaram. Mas também, mano, é a leitura de jogo, né, galera? Se a gente for parar pra ver aqui... Eu não sei quem do time do... Ué! Ué, o que que... Meu Deus! Quem tacou a Molotov foi a própria MBR. Eu achei que a FTW tinha segurado a Molotov pra usar nos últimos segundos, velho. Foi a própria MBR, mano. E eu tenho que passar pelo fogo. Aí estavam os dois meados aqui. Vai passar como? É só se dropasse a C4 pro Henrique, velho. E aí tinha o cara lá atrás do cilindro ainda. Mano, que entrada mais... Mais cotoca, viu, gente? Dizer pra vocês. Ai, meu Deus do céu. MBRizaram. E aí o último round do jogo. 19x17 na NUC. É boa vitória, mano. Isso faz a MBR ganhar alguns pontinhos no ranking também, né? Então... Nossa, C4 plantada, 3x3, porra. A gente pode perder até um desses. Dois não, velho. Dois não. Aí, ó. Calma aí, ó. Porra. Aí, sabe muito, né? Cadê aquele... Porra, Gaulei. Sabe muito. Desculpa. Aí, ó. Tá aí. Ah, o Dias vem olhando. O Dias tá esperto. Ai, virou na hora. Maravilha. 3x1. É o arroz doce. É o arroz doce. Não, ele tá matando demais. Calma lá. É o arroz doce, porra. Calma. O arroz doce tentando ganhar um round, porra. Quase 30 kills aí pro arroz doce. Mas a gente tava com 36, né? Maravilha, gente. Maravilha. E assim foi a última partida da MBR na SL Pro League. Como eu falei lá no início do vídeo, na introdução pra vocês, eu trago o jogo da Team 1 aí amanhã, tá? O jogo não. Os jogos da Team 1. Eles estão jogando no momento aí contra a EGCD. E aí depois, caso eles ganhem, eles ainda têm a semifinal. E caso cheguem, a grande final na Fragadelf. Eu trago tudinho pra vocês amanhã. E, além disso, a FURIA joga no Grupo D, galera. Não vai ser nessa semana, mas vai ser na quarta-feira da semana que vem. Começa os jogos da FURIA aqui na Pro League. Então eu trago também os vídeos pra vocês. Tamo junto, meus amigos. Valeu, um abraço aí, gente. Bom resto de domingo a todos. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho